Os trabalhos já estão bem adiantados no prédio anexo ao Complexo Hospitalar Gentil Filho, onde funcionaria a Unacom, e que está recebendo reforma, além de estar sendo equipado para receber 10 leitos de unidades de terapia intensiva e 20 leitos de enfermaria. A previsão é que na próxima semana os trabalhos sejam finalizados na parte estrutural. Já está quase finalizando a ampliação e a reforma desse centro, desse hospital de campanha que vai ser. Eu acredito que nos próximos dias, talvez próxima semana, já esteja entregue à população esses leitos. Como é que vai ser? Quantos leitos serão de UTI e enfermaria? Serão disponibilizados 10 leitos de UTI e 18 a 20 de enfermaria. Porque a nossa demanda é crescente. É uma demanda que todos os dias tem nos deixado, tem nos feito perder o sono. Porque a gente sai, deixa 10 pacientes, quando chega encontra 15, encontra 20. E assim as enfermarias lotadas, os nossos leitos que a gente já disponibiliza na unidade também. Tudo em ocupação, 100%. Mas eu acredito que vai ajudar bastante. O funcionamento de mais UTIs e enfermarias visa principalmente desafogar a grande demanda que hoje tem o Complexo Hospitalar Gentil Filho. A parceria entre a Prefeitura de Caxias e o Governo do Estado foi intermediada pelo prefeito Fábio Gentil, que solicitou, junto ao governador Flávio Dino, a expansão dos leitos no município. Aproveito para agradecer o nosso governador Flávio Dino, o nosso secretário Carlos Lula e o nosso vice-governador Brandão, que não mediram esforço para nos ajudar a salvar a vida dos caxienses e de toda a população das cidades vizinhas, que precisam tanto de nosso apoio. Agradecer também a Câmara Municipal por ter aprovado a lei que nos garante o direito de adquirir vacinas. Neste momento, roga a Deus que nos abençoe, que abençoe a todos os caxienses, que nos ajude a combater esse inimigo. Finalizo pedindo a todos que evitem aglomerações e que, por favor, fiquem em casa. Diminuir a disseminação da Covid-19 é um dos desafios do setor público. Mas, para isso, a população de Caxias também precisa colaborar. Que as pessoas pensassem também nos amigos, que muitas vezes a pessoa se contamina e vai visitar um idoso, uma senhora, um vizinho que estava lá na sua casa isolada e acaba contaminando. E isso muitas vezes tem levado a óbito pessoas que estavam no seu isolamento, pensando que estava protegido e, na verdade, não morreu de graça. O reflexo a gente observa na urgência e emergência, no clamor, no pedido de socorro de cada pessoa, de cada pai, de cada mãe que chega aqui angustiado, querendo um leito. E, muitas vezes, a gente não pode atender a contento por conta da grande demanda.